E aí meus amigos são paulinos, minhas amigas são paulinas, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo sobre as notícias de São Paulo, né? Vamos lá! São Paulo venceu o Vasco, né? Na copinha, vale pelas oitavas, né? E agora está classificado para as quartas de final, né? O jogo vai ser na quarta-feira, né? Amanhã. Vamos falar um pouquinho dessa vitória contra o Vasco, né? O Jean André foi apresentado oficialmente, né? Concedeu uma entrevista no CT, né? Vamos comentar também algumas falas dele, né? E uma notícia que saiu aí, interessante, né? E surpreendente, né? Ao mesmo tempo, São Paulo teve 22 laterais direitos nos últimos 10 anos, né? Impressionante, né? Então você vê que essa posição foi bem complicada para o São Paulo, né? Até agora. Vamos ver com o Rafinha se dá certo, né? Mas vamos... já já a gente comenta, tá? Meu nome é Seiji, eu volto daqui a pouco, depois da vinheta. É isso aí, né, meus amigos, né? Vamos aí para as notícias, né? Hoje, terça-feira. E, mas antes de tudo, né? Vamos, né? Falar da campanha aí para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes na Bahia, né? No primeiro comentário fixado tem um link, né? Para quem quiser ajudar, tá? É só clicar, já abre a página automaticamente, sem pegadinha, tá? Não tem nada de surpresa, não, tá? Quem quiser poder ajudar, o coração agradece, tá bom? Tá? E já vou pedir também, gente, deixa um like no vídeo. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Tá bom? Dar essa força aí para a gente, tá bom? Tá? Então vamos começar falando da vitória, né? Do São Paulo na Copinha, né? Uma vitória aí de 4x2, né? Tá? E São Paulo que está classificado para as quartas e final. Um bom adversário, o próximo adversário é o Cruzeiro, né? O São Paulo, apesar de ter tomado esses dois gols aí, acho que jogou muito bem, né? Esses gols aí, parece, né? Foi um, tipo um apagão, né? O time estava ganhando de 3x0. Tomou dois gols seguidos, né? Ali no, em torno dos 36, 37 minutos, né? Tá? Mas o time mostrou muita vontade, como vem me demonstrando nesses últimos jogos aí, né? E eu gostei muito de ver, né? Estou gostando de ver esses meninos aí, né? Tá? Duas características que eu observei, né? Estou observando, né? Eles têm marcado gol bem cedo, né? Você vê bem no comecinho, no primeiro tempo. Já faz um gol, né? Isso aí já dá uma tranquilidade, né? E outra coisa que a gente vê é sempre os jogadores estão brigando pela recuperação da bola, né? Isso aí, nesse futebol moderno que todo mundo fala, né? Que é um futebol diferente hoje em dia, né? Tem que ter isso, né? Hoje em dia não se dá mais para ficar esperando o adversário ali, né? Não, você perdeu a bola, vai recuperar de novo, né? Isso é um jogo bem físico mesmo, né? Mas você vê muitos gols que o São Paulo tem feito na copinha, assim, é recuperação de bola, né? Tá? E o gol cedo, né? Isso aí é uma coisa que gera uma tranquilidade, né? No time. Já um placar já 1x0. O adversário que já fez alguma estratégia, já tem que mudar, né? Isso aí já é bem interessante, né? E, assim, parabéns para o Alex, né? Que tem demonstrado aí uma excelente tática, né? Mas vamos ver aí, né? Se o título vem, vamos acompanhar. Mas estou gostando muito desse time de São Paulo, né? E tem muitos jogadores bons, né? A gente tem visto. Mas para mim o Vitinho, o Vitinho tem superado as expectativas, né? Para mim ele é o melhor jogador do time, tá? Ele... Ele tá assim, né? O melhor jogador mesmo. Ele tá aparecendo muito no ataque, né? Fazendo gols, assistências. E para mim ele tá demonstrando uma grande evolução aí, né? Quem sabe ele pinte aí no time profissional. Mas para mim, até agora, o melhor do time de São Paulo aí. Tem outros jogadores, claro. O Natan, né? O Caio, né? Mas para mim o Vitinho, posso aí até usar um termo forte aí, mas é o craque do time. Vocês concordam aí? Qualquer coisa vocês comentam aí, tá bom? Mas eu acho que todos nós vamos viver, né? Tá? Mas nem tudo é notícia boa, né? O zagueiro Luizão sofreu uma fratura na face, né? Nesse jogo. E não joga mais a copinha, né? Infelizmente, um zagueiro bem promissor, né? Espero que não seja mais nada de grave, né? Só essa fratura aqui, recupere rápido. Ele se machucou no final do primeiro tempo, né? Fui subir para afastar uma bola no escanteio. E o jogador do Vasco atingiu ele. Então, mas a gente reza aí pela recuperação dele rápido, né? Que não fique sequelas, né? Que melhore rápido, né? Aquele jogador bem promissor, né? Ele tem todas as chances aí de subir profissional, né? Tá? Agora falando mesmo do time profissional, né? Vamos falar dessa notícia aí, né? Que é surpreendente, né? São Paulo teve 22 laterais nos últimos 10 anos. E se você fizer uma média aí, né? De dois laterais por ano, né? É como se o São Paulo contratasse dois laterais por ano. Impressionante, né? Impressionante. Vou falar os nomes aqui dos jogadores, né? Tem jogadores que foram improvisados na lateral, né? Edson Ratinho, né? O Jean, que era volante, foi improvisado na lateral direita. Danilo, Ivan Pires, Yusinho. Matheus Caramelo, né? Que infelizmente faleceu, né? No acidente lá da Chape, né? Douglas, né? O grande Douglas, né? Aquele, né? Que foi pro Barça. Paulo Miranda, Luiz Ricardo, Lucas Farias. O Hudson, também que era volante, foi improvisado. O Auro, Militão, né? Dos últimos aí que jogou bem, né? Militão, né? O Bufarini, né? O Bufarini também veio, que foi uma decepção, né? Ele veio com uma estrela, né? O Bruno, o Bruno Pérez, né? O Bruno Pérez, ele veio também com uma grande expectativa, né? Mas teve problemas, né? Extracampos, tal. Regis, Juan Fran, o espanhol. Daniel Alves, sem comentários, né? Igor Vinícius, o Ariel Ruela. E agora o Rafinha, né? O 22º lateral direito, que o São Paulo tem no time, né? Vamos ver se ele faz a diferença agora, né? Tudo que ele mostrou já na carreira dele, a gente confia, né? Que ele vai, pelos seus últimos nomes de São Paulo aí, né? Ele tem totais condições aí de suprir essa carência do São Paulo aí. Mas essa notícia aí surpreende, né, gente? Dois laterais por ano, né? Praticamente, né? Tá? Gente, pedi mais uma vez e deixa o like, né? No vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe a força aí pra gente, tá bom? Tá? O goleiro de Andrei, né? Foi apresentado hoje, oficialmente, né? E vai vestir a camisa 93. 93, né? Eu gosto dessas, desses números grandes, assim, né? É, 93, 77, igual do Rigoni. Eu acho, eu acho legal, né? Aí, na, deu entrevista, né? Ele confirmou que, que ele já tinha dito antes, né? Durante a contratação, né? Que ele, que o Rogério Senna foi decisivo para, para sair do São Paulo, pro São Paulo, né? E que ele tem vontade, né? De bater faltas, pênaltis, né? Vamos ver, né? Quem sabe aí. Apesar que ele já é um goleiro, já mais de idade, já, né? Vamos dizer assim, já experiente, né? Mas quem sabe, né? O Rogério passa alguma coisa aí, surge, né? Pode ser que ele tenha algum, alguns dotes aí, né? Nesse caso, né? Se ele tem vontade, não custa nada, né? De ele, dele, tentar, né? Tá? Mas, vamos ver, né? Ele, falou que, a, né? A briga, né? Ele disse ali, né? Nas entrelinhas, né? Que a briga com o Volpe é saudável, né? Que vai ajudar, né? Mesmo jogando, tal, né? Mas, assim, igual eu já tinha comentado no vídeo que eu, que eu falei, né? Da contratação dele, os lances que eu cheguei a ver dele, ele mostra ter mais capacidade que o Volpe, né? Em alguns lances, né? De saída de bola, no chão, por cima. Eu acho que ele tem mais chances, né? De ser titular que o Volpe, né? Eu acho que durante o ano, eu acho que ele pode ganhar a titularidade. Vamos, vamos ver, né? Tá? Mas que, que esse ano seja o ano dos goleiros de São Paulo, aí, né? Porque, né? Se lembrar dos lances do Volpe, é triste, né, gente? Uma última notícia aí, né? Como eu previa, né? Eu disse no vídeo anterior, o volante Luan vai vestir a camisa 8, né? Ele que cedeu a camisa 13 para o Rafinha, né? E ele vai ser a camisa 8 agora, né? E o São Paulo divulgou, né? Um vídeo, relembrando diversos ídolos, né? Que utilizaram a camisa 8 na história, né? O Muricy, o Silas, o Josué, o Kaká, o Casimiro, né? Tá? É assim, né? Não querendo menosprezar o Luan, que eu sou muito fã do Luan, né? Mais perto desses jogadores aí, ele tá um pouco abaixo, né, gente? Ele precisa aperfeiçoar alguns fundamentos aí, né? Chute por gol, passe, né? Eu acho que ele, né? Ele chega assim, dá muito passe de lado, né? Pra trás, né? Ele, né? Não sei se ele, se falta um pouco de coragem, né? E... E aprender a chutar pro gol, né? Ele fez, claro, um dos gols mais importantes de São Paulo nos últimos anos, né? Naquele... Na final do Paulista, né? Que ele errou o chute, né? Vamos ser sinceros, né? Que a bola bateu no Felipe Melo e entrou, né? Desviou e entrou, né? Mais um gol importantíssimo, né? Mas, né? Ele tem que aprender a chutar mais em direção, o gol, tudo, né? Mas, sou muito fã dele, né? Torço muito pra carreira dele. Acho que ele é um cara muito humilde, muito... Você vê que ele pensa muito na comunidade dele lá, né? Ele sempre tá publicando coisas lá na rua dele, né? Tudo, né? Eu acho que ele nunca deixa de ser aquele Luan do Morro Doce lá, né? Da região dele, né? Tá? Mas, se ele precisa aperfeiçoar essas coisas, né? A gente tem que falar, né? Não posso passar a mão na cabeça, né? Mas, quem sabe, essa camisa 8 aí inspire ele a ser um grande jogador que a gente acredita que ele possa ser. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Vou pedir mais uma vez aí. Deixa o like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Tá bom? Amanhã a gente volta com um novo vídeo aí. Tá bom? Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri